Salve galera, aqui em Falho Leandro, agora vamos jogar um Scar Wars, então se você gostar deixa o like, like no canal, deixa o primeiro pessoa né, vamos então pro vídeo, vamos então pro vídeo. Galerinha, quando eu achar um da hora aqui, eu volto tá, então esperem um pouco, e aí galera, voltamos, voltei, e já começamos aqui, não conheço esse mapa, porque esse servidor aqui que eu tô, é novo pra mim, não conhecia, então vamos aqui pegar os blocos, Deixa eu pegar isso aqui, ah, vou pegar esse aqui também, vai, o bom dele, que eu começo com um negocinho bom né, começo com coisa boa, pá, gostei, da hora, não tem ninguém pra me atacar, vai, tá, então já vou, deixa eu ver aqui, e nossa tem muitos blocos, Vamos ver o que eu faço aqui, deixa eu tirar aqui, não vou precisar, se não vir espada eu vou ter que fazer, Deixa eu fazer uma espada então, né, deixa eu ver se tem aqui, deixa eu ver, preciso ver se tem alguma coisa aqui, vai, 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 opa, olha o que eu achei, Nossa, cachorro, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, agora é logo matar os caras, fiz, é louco, nossa, só vai, opa, oxi, Mascando, ô, começou a bugar, eu não sei, o que eu faço aqui, para de bugar, não entendi mesmo aí, bom que para, pelo menos, Tô, tô, segura a ovada, segura, tô, segura a ovada, tô, ah, filha da mãe, isso galinha, isso, E também é uma coisa que eu vi, essas galinhas vêm junto, eu acho que é para te dar ovo, tá, pega, Nossa, são bosta na vida, vou fazer, vou ir para lá, porque isso aqui eu acho que não é da vida não, Vou ir para lá, corre antes que os caras venham, isso é louco, nossa, nossa, corre, nossa, meu Deus, Então vai assim, ô, tem que mudar, o que você está fazendo aqui, galinha, vaza, não quero você aqui, Desculpa, mas é verdade, nossa, corre, pula, opa, cachorro, nossa, meus idiota, Fala que tem uma coisa aqui, não é uma bosta de baú aqui, não, eu vou para o meio, 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 Nossa cachorro, nossa Vai, vai, vai Eu tô quase Ó, isso vai sair Ah é, tá no meio Tá, pega Nossa cachorro Vou pegar esse valorzinho aqui sem querer Como quem não quer nada Nossa cachorro Uma espada de iron Uh cachorro Nossa tô muito bem Eu vou correr pra lá Corre, corre, corre Pega o seu poder Corre, corre, corre Nossa Agora quero ver que mexa comigo Nossa Vai tomar uma maçana Deixa o meu arco aqui Deixa Agora Nossa, agora É, é Nossa, tá rolando um fight ali Eu vou entrar nesse fight Eu sou um besgo Ô louco, mano Eu sou um besgo Mano, eu acho que a gente pensou mais beso aqui Nossa, não acerto Eu vou lá pro fight Fica louco Ficar aqui sozinho Não 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 Ah, não Ah, não vou ficar aqui esperando os caras não Fim Então galera Vou procurar outra Aqui E quando eu achar Eu volto Falou Fala galera Já voltei aqui Já entrei em outra Aqui Só que eu saí daquele servidor Entrei em outro Aqui lá tava dando muito Nossa, tava uma bosta Nossa, filha Nossa, filha Nossa, já vou Nossa, ia rodando a baiana Fim, você é louco Já vai Nossa, vai Nossa Isso aqui tá muito bom Tá ótimo Mano Não tem como Nossa, meu Deus Isso aqui tá muito bom Nossa Nossa Nossa, meu Deus Ah, para Vai Nossa, meu Deus Nossa Nossa Eu tô muito foda Você é louco Nossa Eu vou Agora Pega isso aqui Nossa 54 Tá brincando Mas como que eu sou Ó Vou mostrar agora Como que eu sou esperto Eu fiz uma dessa Gastei quatro Né Só que eu faço Ó Ó Fica Aconteceu um cara muito Esperto Pronto Nossa, tô com mil Olha isso, filha Nossa Põe do lado Nossa, agora eu quero ver Que tá no meu lado Opa Opa Ou será que eu vou pro meio Ah, mas vou Vou atacar aquele otário ali Fica louco Vamos matar ele Boa Boa Vai Isso Isso Vai 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 Isso 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 Epa Agora sim Isso Não era pra isso Tá acontecendo Eu vou deixar minha espadinha aqui já Quando o cara vim Eita Moriu 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 Corre 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 Não Não vai se enfrentar Vem Vem Só vem Só vem Vou te dar uma espada na bunda Ó Vem Nossa Isso Vem 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 Não Ah Isso caiu Ah Ah Desculpa aí gente Sou muito ruim Então Vamos pra outra partida Voltei galera Agora não está Nenhum mapa Que eu gosto muito Esse aqui eu amo Sem moda Mano Eu amo esse mapa Vamos lá Vamos lá Vamos Ó Eu tenho que falar uma coisa aqui Que Às vezes não vem nada Tem alguns É tipo um bug Ou é de jogo mesmo Que às vezes não vem Nada no baú Aí Aí por isso Que Tá foda né Mas ainda bem que Agora veio Suave Suave Ah Fica bugando Bugando não Nossa Agora só vai Só vai Só vai Só vai Tô quase full diamante Já tô indo pra lá Os caras me baterem aqui Tô nem aí Só sei que eu vou Só sei que eu vou Não Ah Ah Tá brincando Ah Para Ah não 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 Ah não Não Ah então eu vou terminando o vídeo por aqui Mas no próximo vídeo que eu vou fazer Eu juro Eu juro Eu vou tentar Lutar Chegar no meio Fazer essas coisas E eu vou treinar muito Vou Tentar fazer tudo que eu puder No próximo vídeo Vai ser épico Então Quem gostou do vídeo Deixa o like E não se esqueça de se inscrever no canal E então Falou E falou Então